Música Hoje eu vou usar essas mãos para fazer uma defesa importantíssima. Para defender você e sua família do coronavírus, lave bem as mãos, pelo menos durante 20 segundos, com água e sabão ou álcool em gel. Faça sempre isso que sair ou chegar da rua. Para mais informações sobre o coronavírus, acesse o endereço abaixo. A nossa vitória começa por você. Música Fala, nação rubro-negra. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A FATV continua trabalhando nesses tempos aí de quarentena. E o nosso papo virtual hoje é com Isaquias Queiroz, 26 anos, baiano, dono de um currículo de respeito na canoagem. Prazer enorme ter você aqui com a gente na FATV, Isaquias. Bom, prazer todo meu, né? Mais uma vez, poder estar aqui compartilhando um pouco mais de informação sobre o meu treinamento, sobre o meu dia a dia, com toda a nação rubro-negra e com vocês também. E Isaquias, você que tem aí três medalhas olímpicas, 12 em mundiais, sendo seis de ouro, já foi campeão brasileiro, campeão pan-americano. Conta pra gente um pouquinho, faz um resumo da sua carreira, como você chegou até aqui. Bom, é... me dediquei muito desde a minha carreira, né? Eu comecei com 11 anos de idade, na canoagem. É um esporte que eu amo muito, gosto muito, me dedico todo dia, eu tô na área, me dedico o máximo possível. Exatamente pra poder manter a melhor forma. Chegar no Mundial, o Olimpíada Pan-Americano, chegar na minha melhor forma. Graças a Deus, hoje eu tenho, na verdade, de nacional, né? Camargo nacional, assim, brasileiro. Sou americano também, pan-americano. Eu conto mais agora de Mundial, né? Que são 12 mundiais, 12 medalhas mundiais que eu tenho. São seis de ouro e seis de bronze, e de Olimpíada são três, né? E eu tô focado pra poder chegar um pouco mais longe, né? Nesse quadro de medalhas olímpicas, né? Poder um dia, quem sabe, igualar a marca aí de Tobi Grael, Robert Scheid também, né? Por cinco medalhas olímpicas. E quem sabe um dia poder passar ele. Tá chegando já, Isaías. Por acaso, você tem ideia de quantas medalhas no total você tem na carreira? Ixi, ao total, é meio complicado, né? Eu tenho que procurar o currículo de cada competição, fazer as contas, fazer direito. Porque, como eu falei, nacional, são, às vezes, uns quatro provas, seis provas, entendeu? Competindo. E aí, agora fica mais complicado, né? Poder contar só o ano passado mesmo, nacional. O brasileiro ganha seis medalhas de ouro. Tipo assim, eu gosto desse desafio, né? Eu sou movido a desafio. Eu gosto de estar nessa vontade, né? Nessa ganância que eu falo, né? Eu tenho meio que uma ganância, assim, em querer ganhar a medalha, né? Em querer disputar ser o maior atleta olímpico do Brasil. Hoje eu tenho mais um desafio na vida, que agora somente em Tóquio, né? No ano que vem agora, poder disputar a Olimpíada e ganhar a medalha olímpica representando o Flamengo. E por falar em Mundial, esse Mundial que você falou, conquistou pela primeira vez com o Flamengo, você estava gripado no ano passado, estava exausto. Mesmo assim, conta o que passou na tua cabeça naquele momento. Não, eu não vou perder, eu vou conquistar aqui. Conta pra gente. Bom, no Mundial da Hungria, né? Foi no ano passado. Eu cheguei, eu tinha chegado bem no país, né? Só que eu sempre tenho um pouco de dificuldade de imunidade, minha imunidade é um pouco baixa, né? Cheguei na Hungria, estava receado um pouco, né? Mas não dificultou muito a parte que eu estava focado. Bom, já cheguei já sabendo, sentindo o corpo já estranho, diferente. Já cheguei tomando vitamina C, ciclo de laranja. Eu não posso tomar medicamento até para não ter contaminação de bloco, né? Sim, vou até conversar com você depois sobre isso. Isso, então a gente tentou fazer o máximo possível, tomando água, descansando o primeiro dia para poder não prejudicar o que a gente tinha feito aqui, né? E aí a primeira prova eu me senti bem, mesmo resfriado. Segunda, estou bem, na final do C2 eu estava com um pouquinho de tosse e fiquei com medo disso me atrapalhar a respiração, né? Porque um momento da respiração atrapalhar ali, você acaba perdendo o foco, acaba perdendo a remada. Isso pode prejudicar muito. Só que, bom, como eu falei, né? Eu trabalho o ano todo para esse momento. É como trabalhar quatro anos para a Olimpíada. É aquele momento, não pode deixar passar. Passar um segundo ali, uma décima, eu posso estar fora da medalha, aí vai tudo a perder. Então eu tive que manter o foco. Não fiquei com medo de, ah, eu estou meio resfriado, eu vou botar a curva. Não, eu falei não. Com resfriado, sem resfriado, eu vou dar meu máximo. Foi isso que eu treinei, me preparei para isso. E, graças a Deus, deu tudo certo. E também, com resfriado. Remano C1, C2, barco de equipe, né? No dia anterior, a final, você também tinha disputado, né? Isso, eu já tinha disputado a prova do C2, barco de equipe. Foi somente a final do C2. Eu tinha uma final, onde eu ganhei a medalha do bronze com Erlon. E logo em seguida, eu tive a semifinal do C2. Eu fiquei, ali sim, eu fiquei meio com receio da prova. Não saí exatamente o que eu queria, porque eu estava muito cansado. E depois que eu larguei, fui trabalhando no final, eu consegui dar uma subida muito forte. Acabei passando nos adversários. E eu acho que aquela prova ali, sim, me deixou mais motivado para a final, né? Porque eu vi o quanto eu estava cansado, realmente, e o quanto eu rimei naquela semifinal do C1.000 metros. E eu falei, bom, se eu conseguir fazer essa prova espetacular, como eu fiz na semifinal, então, na final, eu posso remar muito bem, independente do que eu estou sentindo no meu corpo ou não. E, na final, foi meio-dia, mais ou menos. É um horário que eu gosto de remar nas provas, né? Que é mais ou menos ali, onde o corpo já está bem acordado mesmo. Porque antigamente, a minha prova era sempre mais de mais cedo, né? Tipo, seis horas da manhã de lá, aqui era de um brasil de madrugada. Então, meio-dia de lá, é mais ou menos de manhã aqui, no Brasil. Então, eu estava muito bem. E quando eu entrei na água, para fazer o aquecimento, eu falei para o treinador. Eu falei, pô, eu estou leve, eu estou leve, estou me sentindo solto. E aí, foi a hora da prova, quando largou, eu fiz o meu trabalho certinho, me poupando o máximo ali no começo. No final, comecei a subir, a chance que eu encontrei um amigo meu, que é o David Carl, um espanhol, que é o maior madrugada da Espanha. Ele treinou com a gente aqui, foi o ex-atleta do Jesus Molan, o nosso filho falecido treinador, né? Que faleceu no ano retrasado. Tem de 2018, né? E ele chegou com a família e falou, Uzaquia, achei que você não ia chegar. Você começou a subir nos 400 metros. E a prova de mil metros, você não pode subir nos 400 finais. Tem que subir mais para frente ainda, lá com 250. Aí eu falei, não, não, estava tudo programado já, tudo certo já no esquema já. Aí está ali, deu tudo certo. E graças a Deus, eu fui ganhar um ouro para pagar, né? Que mais ainda vaga para a prova. E agora vou tocar com você sobre o assunto da sua alimentação, da preparação. Porque, como você disse, o seu... Na verdade, o primeiro treinador seu, né? O Jesus, é que não queria que você usasse suplementação. E eu até lia a respeito que você, quando viaja, por exemplo, você leva feijoada enlatada, achocolatado, você realmente não usa nenhum tipo de suplemento, né? Você que é um atleta de alto rendimento, geralmente os atletas usam e você optou por não usar. Quando o Jesus Morlan chegou, né? O maior... Para a gente, para vários atletas da canoa, é o maior treinador do mundo da canoa. Ele viu a gente forte, todo cheio de músico e falou, Epa, na minha seleção, assim, o atleta não anda, não. O atleta tem que estar bem preparado, mas não precisa ter músculo exageradamente. E aí, foi quando ele chegou e falou, O meu atleta não toma suplemento. Nossa, para a gente foi uma... Foi como ouvir aquela coisa, né? Tipo assim, o Maradona é melhor que o Pelé, viu? Porque não tem lógica, né? A gente que é atleta sempre achou que suplemento era a melhor coisa que ajudaria o atleta a ter o impulso ali, né? E, tipo assim, no começo ele falou, O treinamento que vai fazer vocês ganharem vai ser o treinamento. Ele cortou toda a parte de suplementação. Era mais alimentação mesmo, alimentação. Ele sempre se importou muito com a nossa alimentação. E, pô, ele chegou no dia 1º de abril. Em maio, a gente foi para a Copa do Mundo e já tinha sido campeão da Copa do Mundo, entendeu? Do segundo 500 metros. Aí, quando nós vimos que o resultado estava dando certo, tanto eu, como o Marlon e o Ronilson, que tinham ganhado medalha na Copa do Mundo, né? A gente ficou feliz e viu que o correto mesmo era a parte do treinamento. Que isso sim é para a gente ganhar o Mundial, a Olimpíada. Cheguei no Mundial, ganhei a medalha de bronze, não sei o 1º de abril. E a medalha de ouro, não sei o 1º de abril, não sei o 1º de abril. Então, tornando campeão mundial. Então, isso mostrou para a gente que o que ele falou é verdade. Que não é necessário você se esbaldar de suplemento, né? Para ser um campeão mundial, um campeão olímpico. Eu mesmo, quando eu vou para o Mundial, às vezes eu tento levar o máximo de comida que eu gosto, assim mesmo. Um macarrão instantâneo, um cupidão, assim. No Mundial... A feijoada enlatada? É. Quando eu fui para o Mundial, no ano passado mesmo, eu levei uma feijoada. Eu fiz... Falei, ah, vou tentar fazer um diferente. Vou levar uma feijoada para conseguir lá. Feijão, requase impossível, né? Só tem um feijão lá. Eu comprei um feijão lá, mas era um feijão doce. Nossa, eu falei, não, desse jeito dela ali, não. Aí, toda noite, né? Eu esperava... Eu comia a feijoada mais da noite, né? Mandava o motor que a gente estava, mandava ele esquentar para mim e comia a feijoada. Eu acho que também isso também fez um pouco de diferença, né? Porque a gente sempre tenta ir mais para o próximo da pressão possível. Para não precisar ficar... Tipo assim, perder força e energia, né? Porque chegar aí ainda vai comer bem, não vai se alimentar bem. Aí a comida lá é também do que a gente está acostumado. Eu sou baiano, eu vivo comendo feijão, arroz, entendeu? Minha comida, como eu falo, todo dia tem que ser arroz, feijão e macarrão. Independente do resto que tenha, tendo esses três para mim e a carne já está bom. E eu até, assim como no futebol, né? Que a gente tem o Jorge Jesus, você teve um Jesus, o Molan, que foi muito importante na tua vida. Queria que você contasse sobre a influência que ele teve, tanto na tua vida pessoal, quanto na vida profissional. Ele que faleceu, como você disse, no fim de 2018. Eu quero saber o que eu pergunto em relação a como... Se o Jesus, o Jorge Jesus, né? Ele é meio parecido com o Jesus, o Molan da gente. Alguns aspectos sim, né? A gente vê que o Jorge, ele é muito focado no trabalho dele. Ele não quer que o atleta passe o corpo mole no campo. A gente sempre vê na televisão, quer que o atleta dê o 100% dele ali, quando ele está jogando. E o Jesus, o Molan sempre foi isso. Chegou aqui no Brasil, eu não queria que ninguém tivesse o corpo mole. Eu acho que foi por isso que ele gostou muito da gente, porque a nossa equipe que estava... Era uma equipe pequena, era só de cinco atletas. Depois reduziu para quatro, depois reduziu para três. Para a Olimpíada mesmo, ficou só dois. Eu e o irmão treinando. E, pô, ele chegou no Brasil e era totalmente diferente. Tipo assim, nós no Brasil, tem muito aquele jeito brasileiro, né? A brincadeirinha, né? Brinca ali, brinca aqui. Faz uma perguntinha ali, uma piadinha aqui. Ele, não. Quando você fazia uma pergunta, ele já mandava na lata. Eu não perguntei nada. Continui treinando. Mas eu achava, Jesus, como ele está minha remada? Ele perguntou alguma coisa? Vai, fica remando. Tipo assim, no começo eu achei meio chato, né? Porque a gente do Brasil está acostumado à brincadeira, né? E tal. Só que, tipo assim, depois ele foi se acostumando com a gente, estava pegando o jeito. Ele é um cara que gostava muito do Brasil. Ele sempre falava que ia amar mais o Brasil do que a Espanha. E depois ele só achou um pouco meio estranho o nosso jeito, o nosso comportamento. Tipo assim, ele falava que lá na Espanha ele botava o pessoal para treinar, ele treinava e ficava quieto. Tipo, quando eu estivesse cansado, exausto já, indo para casa. A gente não, a gente treinava e saia dando risada. Eu falava que eu não entendo. Por mais que eu bato treinamento forte para os meninos, fui daqui, os alunos, o Walter, eles terminam, fazem o treinamento bem e ainda saem dando risada. Mas, como eu falo, acho que hoje em dia, se alguém falar bem assim, que se tem como eu comparar o Jesus com qualquer outra pessoa, eu acho que não tem, entendeu? Porque até eu mesmo, eu acho, se eu estivesse na situação dele, eu ia querer estar com a minha família, né? E mesmo assim, nos últimos dias de vida dele, ele estava aqui com a gente, treinando, passando treinamento. Ele é um cara que, no final de semana, ele estava aqui na casa, a gente chamava ele para dar uma passeada, para ir no shopping, ele ficava em casa, fazendo treinamento, refazendo para mandar para o Campo do Olímpico, para a confederação, para deixar tudo certinho e sempre deixar a semana preparada para a gente, né? Então, até o último dia de vida dele, que ele faleceu de um sábado para o domingo, no sábado a gente estava treinando de manhã, ele foi lá, viu a gente, conversou com a gente e depois acabou falecendo. Então, até o último momento, ele estava com a gente e também a família dele, que a esposa dele e a filha dele é da Colômbia, né? Tipo, no começo ficou meio assim, né? Porque queria que ele estivesse lá, mas depois entendeu que ele estava onde ele se sentia bem, onde ele se sentia feliz, que era trabalhando, que era na canoagem, né? Que ele dedicou a vida toda a esse poste, que ele amava o que ele fazia, né? E sem falar também que ele tinha um carinho imenso por mim, por Arlon, e sempre quis que a gente tivesse o nosso futuro garantido. Por isso ele queria que a gente ganhasse o máximo possível, ganhasse o máximo melhor possível para poder ter patrocinadores, apoiadores, então ele sempre queria que a gente estivesse sempre nesse nível, né? Para poder garantir um futuro para o nosso filho, para a nossa família. E, Isaquias, nesses tempos de quarentena, isolamento social, o que você tem feito? Está com a sua família? Está treinando? Olha, a gente está passando, o mundo inteiro está passando por um momento bem complicado, né? Esses momentos de quarentena. a gente do Brasil sempre vivia na rua, sempre vivia de perto, nós do Brasil, né? Amamos perto. E poder estar nessa quarentena agora é meio complicado. Lógico que com o tempo, com o tempo, a gente vai aprender mais sobre isso, mas, creio ou não, tem muita gente que está de parabéns no Brasil. O Rio de Janeiro veio direto na terra, a gente de São Paulo, a rua, sem ninguém. Pô, eu conheço muito bem o Rio de Janeiro e São Paulo, não sei como é que é o carro, né? De carro, de pessoas. Então, isso mostra que também que não as pessoas entenderam o recado e estão se cuidando dentro de casa, né? Eu estou com a minha família aqui em Lagoa Santa, meu filho e minha esposa, minha mãe mora em Baitava, meus irmãos, meu irmão, esse dia da tarde chegou lá, a filha dele nasceu. Aqui a gente está, tipo assim, a gente está conseguindo matando treinamento porque onde eu moro é bem afastado do centro, é uma casa em um bairro que está meio que em construção ainda. O meu local de treinamento não tem pessoas, assim, grande quantidade de pessoas porque eu treino no meio da Lagoa. Então, para mim, é uma vantagem. A gente diminuiu a quantidade de treinamento, trabalhou só no treinamento por dia, na água, na academia, a gente trouxe o peso aqui para casa, mas a gente vive isolado. Tipo, são quatro pessoas aqui na casa, cinco pessoas, então não tem grande quantidade de pessoas. E, tipo assim, a gente vai no mercado e a gente vai fazer as compras necessárias, fica dentro de casa, vão tudo ficar, no março a gente sabe fazer um treinamento e fazer umas compras. É inevitável, né? A gente tem que ficar dentro de casa, não tem muito o que fazer, né? A gente está vendo notícias direto aí de como está a situação em outros países e a gente não quer que isso chegue no Brasil, né? O Brasil é um país com muita gente, muita população, muita, se eu falar, comunidade carente. Então, se isso chegar no Brasil, vai ser muito ruim para nós brasileiros. Tem muita gente que fala que talvez vão morrer algumas pessoas, né? Mas essas pessoas vão morrer, essas pessoas que falam que talvez morreram algumas pessoas é família de outras pessoas, mas a gente não sabe como essa pessoa vai se sentir triste, né? Então, eu não quero que morra ninguém porque como poderia morrer uma mãe, um pai de uma pessoa podia ser a minha. Então, eu prefiro que todo mundo seja indicado, se prevenir no máximo possível no acontecimento da Constituição da Itália, né? Porque é normal a gente ver dizendo que a área de, como fala, o grupo de risco é das pessoas mais idosas, com 60 anos por aí. Então, no Brasil, a gente tem muitos idosos, muitos pais, família, avôs. Então, é melhor a gente tentar cuidar o máximo dessas pessoas e evitar o máximo possível de estar saindo na rua, de estar com outras pessoas para não poder pegar esse vídeo e transmitir para a pessoa que a gente ama, né? E, Isaquias, eu queria que você dissesse para a gente aqui na Flá TV como é que você enxerga o cenário da base da canoagem no país e como você pode contribuir para o desenvolvimento da modalidade. Bom, hoje em dia, eu acho que está sendo mais trabalhada a base também da canoa, né? Tem o Jack, o Felipe aqui, o Jack representa o meu também, o Felipe hoje em dia está representando o Paulistano junto com a Ana de Sousa. Eles vieram para cá, mas o Felipe é júnior, o Jack é um pouquinho mais velho que ele, mas está aqui para ajudar, né? O meu filhote está passando ali. Cadê ele? Chamou o Sebastian, né? Vai fazer três aninhos daqui a pouco? Está vindo aqui daqui a pouco. Aí o Jack e o Felipe estão animais muito bem, estão fazendo barro de equipe também, o C2, hoje em dia, hoje em dia, os dois estão estando aqui para a Olimpíada, estão disputando, e o Capitório aqui em Minas Gerais, são de canoa, Júnior e Cadete. Olha ele ali, eu estou vendo ele ali. O Sebastian e a sua esposa, né? A Laina. Vem cá, Oi, Sebastian. Fala oi. Fala oi. Olá, família linda. O celular? Quem tem namoro? Aqui lá. Alô? Sim. Para a gente finalizar, se você quiser deixar no seu colo, não tem problema, Sebastian, participação especial na Flá TV. É o amor de Deus. E ele? Ele vai praticar, vai fazer canoagem, vai ser atleta profissional de canoagem. Ele gosta muito de jogar bola. Jogar bola? Mas ele também gosta, entendeu? Vai lá com mamãe, vai. Sorridente. É a minha felicidade, ele me tira bastante dessa tensão, né? De treinamento, todo dia, focado, quando chega em casa, bem abraçando, dando beijo. Acho que isso é uma coisa muito especial, né? Como eu falo, normalmente a gente não tem noção de como é ter um filho, né? Ou como ser pai, né? Principalmente a gente às vezes dá muita atenção para os nossos pais. E hoje eu posso perceber o quanto é gostoso chegar em casa, ter um abraço de um filho, né? Isso é um gesto que não tem preço, né? Para mim é muito legal. É um moleque muito bagunceiro, ele me tira até do sério. A gente é de boa. Mas voltando sobre o assunto da base, espero que ele não possa, não queira ser eu, espero que ele queira ser melhor do que eu ainda. Lógico que para isso tem que ter disciplina, determinação e foco, né? E como eu falei, uma coisa que eu tenho leva a mim sempre, ganância. Ganância sobre querer ganhar, sobre querer ser o melhor do mundo. Isso para mim sempre foi o meu foco. Graças a Deus, hoje eu sou um dos melhores do mundo. Eu sou o único atleta do mundo da canoagem a ganhar três medalhas em uma única Olimpíada e somente três medalhas em prova diferente, né? Ser um metro, ser um duzentos e ser dois mil metros junto com o irmão. Mas é aquela coisa, né? Ele sempre tem que olhar para mim e não só querer admirar, e sim olhar para mim com um objetivo e falar mesmo sendo novo, eu já quero ganhar dos aqui, entendeu? Isso não é possível. No ano passado, em 2019, apareceu um cubano que era júnior, que ganhou a Copa do Mundo, de mim, do Brandon, do Márcio Fuxa, só chegou no Mundial, ele ficou em último, né? Mas mesmo assim, um júnior chegar no Mundial, ficar na final lá é uma coisa muito expressiva, assim, né? Então isso mostra que ele também não se importou com quem estava na água e se dedicou no treinamento e veio para também todo mundo. Olha, Zaquias, eu adorei o nosso bate-papo, a nossa resenha aqui, ficaria mais uma hora conversando com você, você tem muitas curiosidades para contar aqui para a FlaTV, para a Nação Rubro Negra, o que eu posso te desejar é muito sucesso, sucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio, do ano que vem, né? Que foram adiados para o ano que vem, enfim, muito sucesso para você, muita luz, muita paz para você também e para a sua família, um beijo grande para vocês três, se cuidem nessa quarentena, lavem as mãos, principalmente o Sebastião, Criança, mão na boca, enfim, passem bastante álcool em gel, obrigada. Quer deixar um recado para a Nação Rubro Negra? Quero agradecer a vocês pela oportunidade de estar dando um pouquinho mais de notícias sobre o meu treinamento, agradecer a toda a Nação Rubro Negra pelo carinho que eu recebi de conta aqui no Flamengo, retornei no Flamengo, porque eles apresentaram o Flamengo uma vez, segundo a minha segunda passagem agora, espero poder dar o meu máximo, deixar a Nação feliz, não só pelo futebol, mas sim para os esportes que o Flamengo tem, que vem apoiando. Agradecer ao Flamengo pelo apoio, por acreditar em mim, o meu potencial, e por isso que eu falei, eu quero ir para a Tóquio agora no ano que vem, já que não vai ser esse ano, representar bem o Flamengo, representar bem o Brasil, estou muito feliz, estou mantendo, por mais que a animação cai um pouco, a gente fica um pouco mais desanimado pelo adiamento, mas é o melhor a ser feito, mas agora vou voltar a treinar focado para poder chegar lá 100% e dar o melhor. muito obrigado a vocês, gostaria mais vezes de poder estar aqui com vocês, quando quiser pode me chamar, com certeza, com certeza. É nóis, então valeu, um grande abraço a vocês, muito obrigado pelo carinho, pelo apoio de sempre, vou continuar treinando aqui para honrar essa camisa e honrar o nosso país. A gente que agradece, esse foi o Papo Virtual com Isaquias Queiroz, multicampeão da canoagem, dono de 3 medalhas olímpicas e também de 12 em mundiais, sendo 6 de ouro. Espero que vocês tenham gostado desse Papo Virtual, um beijo na ação e até a próxima. e até a próxima.